Perguntam-nos que fração podemos usar para representar o número assinalado na reta numérica pelo ponto A. E temos aqui o ponto A. Parem este vídeo e vejam se conseguem responder a isto sozinhos. Muito bem, existe mais do que uma maneira para pensarmos nisto. Por exemplo, podemos pensar que a distância que vai do 0 ao 1 foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes iguais. E para chegarmos ao A, tivemos de avançar 3 dessas 4 partes iguais, quando avançamos do 0 para o 1. E esta é uma forma possível de pensarmos nisto. Outra estratégia poderá ser recorrer a outra forma de visualizar o que está aqui a acontecer. Se considerarmos que este retângulo corresponde a 1 unidade, e reparem que para facilitar o comprimento deste retângulo vai do 0 até ao 1, o 1 corresponde a 1 unidade, corresponde ao todo, e este retângulo foi dividido em 4 partes iguais. Por isso, cada uma destas partes pode ser considerada 1 quarto. Temos 1 quarto aqui, aqui temos outro quarto, e esta parte também corresponde a 1 quarto. Então, quantos destes quartos é que estão pintados? Três destes quartos estão pintados. E quando olhamos para a reta numérica, vemos a mesma ideia. Quando olhamos para o espaço, para a distância que vai do 0 até ao 1, ela foi dividida em 4 partes iguais. Aqui temos 1 quarto, e aqui outro quarto, e aqui outro quarto, e aqui outro quarto. E onde é que fica o ponto A? Para chegarmos ao ponto A, temos, partindo do 0, de avançar 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos. Andamos 3 quartos da distância que vai do 0 a 1. Portanto, que fração podemos usar para representar o número assinalado na reta numérica pelo ponto A? A fração 3 quartos. Vamos ver outro exemplo. Então, aqui dizem-nos que ponto assinala o número 2 sextos na reta numérica. Mais uma vez, parem o vídeo e vejam se conseguem responder a isto sozinhos. E deixo-vos uma ajuda. Vou colocar aqui este retângulo. Vamos imaginar que ele representa 1 unidade. E reparem que o retângulo está dividido em 6 partes iguais. Cada uma destas partes representa 1 sexto. E por isso, se começarmos no 0, quantas destas partes temos de pintar para chegar a 2 sextos? E a que ponto é que isso irá corresponder? Muito bem, vamos avançar juntos. Então, se cada uma destas partes corresponde a 1 sexto, temos aqui 6 sextos, que no seu total formam 1 unidade. E também na reta, este comprimento vai corresponder à distância que vai do 0 a 1. Por isso, 2 sextos neste retângulo, começando a pintar pela esquerda, vamos ter aqui 1 sexto. E pintando mais uma parte, ficamos com 2 sextos. E por isso, se olharmos agora para a reta numérica, o ponto que assinala o número de 2 sextos vai ser o ponto B. É o ponto B que se encontra no limite das partes que tivemos de pintar para preencher 2 sextos deste retângulo. Outra forma que poderão usar para responder a esta pergunta será olhar para a reta numérica e ver que a distância entre o 0 e o 1 foi dividida em 6 partes iguais. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. E aquilo que queremos é perceber que ponto se encontra sobre o número 2 sextos. Se avançarmos a partir do 0, a cada parte que avançamos, cada secção que avançamos, estamos a aumentar 1 sexto à distância percorrida. Por isso, começando no 0, avançamos 1 sexto e chegamos ao ponto A. E avançando mais uma secção, avançamos 2 sextos. E mais uma vez, concluímos que o ponto que assinala o número 2 sextos é o ponto B. E mais uma vez, concluímos que o ponto B. E mais uma vez, concluímos que o ponto B. E mais uma vez, concluímos que o ponto B.